do vice-prefeito, do secretário de administração, Charles, representando aí o poder executivo, está presente aqui também o ex-vereador e secretário de educação, nosso amigo Juca, e toda a população trindade que está aqui presente, queria agradecer desde já a todos, a Ranufo, que é coordenador comercial da Compesa, e a Sandra, que é coordenadora regional também da Compesa, está aqui presente, ou seja, os órgãos responsáveis que podem nos dizer e esclarecer para toda a população trindade e para nós vereadores, estão presentes, que é CODEVASP, foi mandado também um ofício para o promotor, mas ele está viajando, talvez não chegue a tempo de chegar para a audiência pública, mas foi enviado, e nesse momento eu queria passar a palavra a Maxwell, ele que é responsável aí, está representando a CODEVASP, que vai passar todo o relatório, desde quando foi iniciado aqui, o saneamento básico aqui no município de Trindade, para que realmente a gente possa saber em que pé está, e daí a gente possa abrir as discussões. Com a palavra a Maxwell, representando aí a CODEVASP. Lembrando que a Pop Brasil FM está sendo transmitida ao vivo, para mais de 10 cidades, aqui na região do Ararego. Bem, boa tarde a todos. Primeiro fazer uma breve apresentação. Meu nome é Maxwell Tavares, eu sou funcionário da CODEVASP, terceira SR, a terceira superintendência regional, que tem a sua sede lá em Petrolina, e cuja área de atuação, recentemente, foi até expandida. A CODEVASP, em Pernambuco, ela atuava em 69 municípios, todos os municípios do Sertão e alguns municípios do Agreste. A área da bacia do São Francisco, em Pernambuco. Recentemente, essa área foi até expandida, a gente está agora com atuação em 116 municípios do estado de Pernambuco. Eu hoje estou como gerente de revitalização de bacias hidrográficas. Minha formação profissional é de engenharia civil, sou engenheiro civil. Estou na CODEVASP desde 2012. Acompanhei um pouco aqui a história da obra do esgotamento sanitário em Trindade, o sistema de esgotamento sanitário, porque antes de ser gerente, eu estava como coordenador de obras do PAC. Então, eu visitei aqui, em alguns momentos, a obra sendo executada aqui pela CACI. O sistema aqui, vou fazer um breve histórico do sistema agora. O sistema aqui, ele teve duas etapas. Uma primeira etapa foi executada pela OTL. Essa etapa eu não vi esse aí. Quando eu cheguei na CODEVASP, a gente estava recebendo essa primeira etapa que a OTL executou, que por questões adversas, não conseguiu concluir o sistema. Bem, mas a CODEVASP, cumprindo o seu papel, retomou a obra, realicitou. Nessa nova licitação, quem venceu a obra foi a CACI, que é uma empresa aqui da região, lá de Petrolina, e concluiu o sistema de esgotamento. Nas duas etapas, aqui foram investidos algo em torno de 15 milhões de reais. Foram executadas as redes coletoras e redes condominiais em alguns bairros do município, São Geraldo, São Sebastião, dentre outros, que eu não vou me recordar aqui agora. Mas eu tenho alguns detalhes aqui que eu vou passar para vocês, da quantidade de rede que foi executada. Foram executadas três elevatórias. Elevatórias são os pontos. A rede de esgoto, ela funciona basicamente por gravidade. Então, chega em algum momento que não tem mais como levar por gravidade até a estação de tratamento, então a gente implanta uma estação elevatória, que é um conjunto de bombas, que vai elevar novamente o esgoto até que ele chegue à estação de tratamento. Então, duas elevatórias foram executadas, a no bairro São Geraldo e a do bairro São Sebastião. Essas duas elevatórias, elas elevam o esgoto até a rede novamente, e aí a rede leva até a estação de tratamento, lá próxima à estação elevatória, próxima à estação de tratamento, e de lá vai a dozida novamente para a estação de tratamento. Ou seja, sem as estações elevatórias, o esgoto não chega à estação de tratamento. O sistema não funciona. Ele precisa que as três estações elevatórias estejam funcionando. Nós iniciamos essa segunda etapa com a CACIM, em 2013. E as obras foram concluídas em 2017, vou dizer concluída o contrato, mas efetivamente concluída foi agora em 2019. Durante esse tempo todo, a Codevasf sempre procurou se comunicar com a Compesa. Nós convidamos a Compesa em alguns momentos para visitar o sistema, conhecer o sistema, as elevatórias, a estação de tratamento e a parte de rede. A prefeitura também, quando eu falo a prefeitura, eu não estou falando aqui, não estou só me direcionando ao atual gestão, até porque o contrato pegou a gestão anterior também. Então a prefeitura sempre foi comunicada também. Inclusive para executar os serviços de rede, a gente sempre procurava a prefeitura para que a gente conseguisse a aprovação de que se executasse a rede nas ruas. A obra de esgotamento sanitário era uma obra que gera muito transtorno. É uma obra necessária, importante, mas ela por si só já gera alguns transtornos, porque tem que se abrir ruas e aí gera aquele mal-estar com a população. A gente entende que isso é realmente complicado. Mas o sistema foi executado, com todos os percalços que houveram aí, e ficou pronto. A gente tem vídeos aí do esgoto sendo transportado nas redes, do esgoto das elevatórias funcionando, dos vídeos dos conjuntos motobombas nas elevatórias funcionando. Temos vídeos também do esgoto chegando na estação de tratamento, sendo bombeado por meio de teste, quando não esgoto era água, quando não tinha esgoto a gente testava com água, mas não quer dizer que, por que água? Não, é só para fazer o teste. Porque na verdade até que o sistema esteja concluído, a gente não pode nem fazer as ligações na rede. Outra coisa que é bom deixar claro é que as ligações na rede, na calçada, na ligação condominal, a Codervaço não fez. Isso aí fica a cargo de quem vai operar o sistema. Quem vai operar o sistema? Se quiserem interromper, eu acho que... Ou fica para depois? Aí vocês que... Pronto. Tá bom. Então, quem vai operar o sistema? O sistema tem que ser operado pela Prefeitura Municipal. Inicialmente, tá certo? O artigo 30 da Constituição, que é a lei maior do país, artigo 30, inciso 5, ele disse que esses sistemas, as obras de interesse local, dentre elas as de esgotamento sanitário, está incluído, tem que ser operado pelas Prefeituras Municipais. Mas aí a Prefeitura tem o poder também de conceder. Então, a Compesa, tendo o interesse de operar o sistema, ela pode receber o sistema da Prefeitura. O que eu quero dizer é o seguinte, a Codevasf, ela chegou no município para cumprir a missão da Codevasf, que é de desenvolver os municípios nas áreas onde atua. É um montante alto, considerável. A gente entende e sabe que as prefeituras não têm um recurso como esse, 15 milhões de reais, para investir no esgotamento sanitário do município. Então, sabendo disso, o governo federal utiliza da Codevasf para executar essas obras. A Codevasf as executa. Mas a Codevasf não as opera. Então, implanta e entrega. Quem tem que operar novamente, Prefeitura, e se ela quiser, ela pode repassar para a Compesa. Mas, oficialmente, quem tem que receber o sistema é a Prefeitura Municipal. Então, eles têm que receber, e aí, em uma conversa com a Compesa, eles repassam ou não. O documento de recebimento. Eu estive em Brasília na semana passada e fiz uma cobrança, porque esse documento é redigido em Brasília. A Codevasf, apesar de ter a sede em Pernambuco, aqui em Petrolina, a sede oficial da empresa é em Brasília. E o presidente da empresa é quem assina esse documento. Então, ele é redigido lá, encaminhado para nós aqui. E aí, a gente vai procurar o prefeito municipal para que ele receba o sistema, assine o documento, e aí a gente vai devolver para Brasília e o presidente assinar também. Nesse momento, o sistema está entregue à Prefeitura. Mas aí é uma questão só burocrática, só de documento, de receber ou não. Até porque a operação, conforme, novamente, conforme está na Constituição, é de responsabilidade da Prefeitura. Além do mais, a Codevasf, antes de concluir o sistema, ela fez um termo de compromisso. É um instrumentozinho, que parece um contrato, para deixar bem, para o pessoal entender melhor. um contratozinho, que fizeram a Prefeitura e a Codevasf, e a Prefeitura se responsabilizando de que, no momento em que o sistema fosse concluído, porque tem a questão burocrática, daqui que se redige esse documento e volte para o prefeito assinar, demora um pouquinho. Então, nesse inteirinho aí, a Prefeitura ficaria responsável, fica responsável, porque o documento está assinado, eu trouxe cópia dele, inclusive, está aqui, pela vigilância, do sistema. Certo? Então, a Prefeitura deveria ter feito a vigilância do sistema, mas eu estou falando deveria, porque já já vou chegar num ponto, das visitas que fizemos hoje aqui, e de alguns pontos que eu fiquei sabendo, lá em Petrolina, de que algumas partes do sistema já foram danificadas. a Codevasf recebeu oficialmente as chaves das elevatórias e da estação de tratamento da CACI, agora em outubro. Outubro foi quando finalizou a responsabilidade da CACI, que foi a empresa que venceu a licitação, finalizou a responsabilidade dela com a Codevasf. Está bem? Então, daí partiu agora a responsabilidade da Codevasf, Prefeitura. Mas a Prefeitura, como eu já disse, assinou um documento anterior à conclusão, dizendo que ia ficar responsável por a vigilância, dentre outras responsabilidades lá, que estão escritas lá no documento, a vigilância. Estou batendo na vigilância, porque hoje, em algumas visitas, já verificamos que as três elevatórias estão danificadas. Então, hoje o sistema já não funciona. Então, os vídeos que eu vou passar aqui, que vocês vão ver aqui do esgoto caindo lá na estação de tratamento, ou os motores das elevatórias funcionando, do jeito que está hoje, já não vai mais acontecer. Está certo? Então, já vai precisar de uma certa reposição de equipamentos. Roubaram todas as elevatórias, elas são ligadas na rede pública. Mas, como a gente sabe que tem muita oscilação de rede pública, e se não tiver energia, os motores não funcionam, a gente coloca um grupo gerador também dentro das elevatórias. Então, já roubaram as baterias dos grupos geradores, então não tem como funcionar. Os grupos geradores e sem energia, não vai funcionar as elevatórias. Uma delas, que é a de São Geraldo aqui, inclusive, o esgoto já está quase que transbordando lá dentro da elevatória, porque não está tendo operação. A Cassim, enquanto esteve aqui, manteve um vigilante lá, um vigilante nas elevatórias, ele fazia uma ronda, mas aí, como a responsabilidade dela encerrou, ela também encerrou a questão da vigilância. Nós procuramos a prefeitura, enviamos ofício, tivemos conversas por WhatsApp, trouxe cópia também aqui da conversa com o WhatsApp que eu tive com os dois secretários de obras da prefeitura, informando dessa situação para eles. Mas aí o que a gente está vendo é que, infelizmente, o sistema já está danificado, e já vai precisar de uma movimentação aí de quem for operar. Porque para a Codevasse, o sistema está concluído, entregue. Está certo? Então, agora vai caber o operador, repor o que está faltando lá, até porque a gente entende que, como a gente assinou um contrato lá, o termo de compromisso com a prefeitura, dizendo que, na conclusão, a prefeitura ia responsabilizar pela vigilância, e efetivamente não fez, o que está perdido lá, o que foi roubado, danificado, vai ter que ser reposto pelo operador. Aí vai ser um negócio agora entre Compesse e prefeitura. Está certo? A Codevasse vai participar, mas não financeiramente mais. A gente participa agora tecnicamente. Eu posso vir aqui, quando vocês quiserem, podem nos chamar, a Codevasse está à disposição para enviar técnicos, o que for, mas a gente vai apoiar agora tecnicamente. Até porque, para o governo federal, a informação que tem é que está concluída. Então, como é que eu vou chegar agora dizendo ao governo federal, ó, eu preciso de 100 mil reais lá para o Trindade. Eles vão dizer, não, a gente já investiu 15 milhões, não tem mais o que investir lá em Trindade, não. Vamos partir para outro agora, outro sistema, outras demandas. Então, em tese era isso, eu queria só passar os vídeos ali, para vocês, eu vou explicando ali cada um deles. Mesmo que não tenha áudio, o importante aí é a imagem, mas tem áudio, pronto. Isso aí é bem recente, tá? Isso aí foi um apoio que a Compesa nos deu, já que, já concluindo, já entrega da Cassie à Codevasse, vamos dizer assim, entrega do sistema. Isso aí era uma rede que estava obstruída, passou muito tempo sem funcionar, sem operar, então, rede de esgoto é assim. Se ela está aqui, a Compesa aqui não me deixa mentir. Se ela passa muito tempo sem operar, ela fica obstruída. Aí, outro exemplo, já de outro trecho. Pode tirar o áudio até, não tem problema não. O áudio não é interessante não. O interessante é a imagem. Aí você pode ir abrindo. Aí são os testes de rede, tá certo? A gente vê que a fluxo, tem fluxo, está funcionando, ela funciona por gravidade, então a fluxo. Isso aí foram os desentupimentos. Inclusive, já vou deixar aqui o pedido para a população de que não coloque lixo nessas redes, porque vocês vão ter problema. Essas redes, elas foram projetadas para coletar esgoto, somente, nada mais. Então, se vai lixo para dentro dessas redes aí, isso aí vai ser uma dor de cabeça. Outro trecho aí, está vendo lá no fundo o fluxozinho da água lá, ela está bem devagarzinho, mas é porque é assim mesmo, é por gravidade, então ela funciona assim mesmo. Tem um detalhe mínimo de arraste para o esgoto, o próprio esgoto não entupir a rede. Mas aí são exemplos de rede, funcionando. Outro exemplo. Esses vídeos aí foram todos feitos pela Codevassi ou pela CACI, nos momentos em que a equipe da Codevassi vinha visitar a obra para receber o sistema, tá certo? Então, a gente tem que verificar, fizemos várias, isso aí são alguns só, tem vários vídeos como esse aí, para não ser muito longo. Aí é um exemplo de outro trecho também, lá no fundo a gente está vendo lá que tem fluxo. esse aí é um outro trecho também. Tu te recorda onde é isso aí, Wanderlán? Lá de São Geraldo. No bairro São Geraldo. Então, está ali abrindo o PV, esse rapaz de azul aí é um colega meu da Codevassi, Vem verificar a implantação do sistema. Ele vai mostrar aí que lá no fundo também tem fluxo. E vocês estão vendo aí que todos eles têm esgoto dentro. Então, na verdade, a população toda já está ligando o sistema. Certo? Então, precisa urgentemente de se resolver a questão da operação. Quanto mais tempo passar sem a operação, mais problemas vai ter. Porque vai ter entupimento, vai ter esgoto retornando para as residências, e aí vai só piorando a situação. Outro aí, o fluxo. Os testes são realizados com carro-pipa. Porque o esgoto não é para estar ligado, não. A gente chega e coloca água no carro-pipa, e verifica que está tendo fluxo. Mas aqui, a gente já viu vários pontos aí que tem esgoto mesmo, já dentro da rede. Já funcionando, já. Outro exemplo. Então, vocês estão vendo aí vários exemplos de rede com fluxo de esgoto dentro delas. Então, o sistema, ele foi concluído e foi entregue pela CACI operacional. Operacional, mas não operando. Operacional quer dizer que está pronto para ser operado. se isso for muito longo, você pode ir. Pode passar. Isso aí é na estação de tratamento. Isso aí é a calha-pacha. Vocês estão vendo, olha lá, o esgoto lá chegando dentro da lagoa da estação de tratamento. Esse esgoto só chega aí se a bomba da elevatória estiver ligada. Ele não chega para gravidade não, está certo? Então, a última elevatória que é lá perto da estação de tratamento, ela estava funcionando. Nós deixamos ela funcionando. Está aí, o esgoto chegando na calha-pacha. Essa calha aí é onde se mede a vazão. É o ponto que se mede a vazão. Está aí o esgoto todo chegando e sendo despejado dentro da lagoa de tratamento. Isso aí foram as fases de teste. Então, vocês estão verificando aí que foi, entregue e funcionando. Isso aí é um exemplo de elevatório. Se você puder botar o som aí agora, eu gostaria, porque tem o som dos motores aí. Está certo? O painel elétrico, o quadro elétrico. Pronto. Então, só de exemplo, está bem? Só passou um elevatório funcionando aí. Mas, aquele exemplo ali, eu acho que foi até do som geral, daquele exemplo ali. Sim. É o final, né? Mas as três ficaram funcionando. Está certo? A gente tem outros vídeos que corroboram o que eu estou dizendo aqui e ratificam, eu estou informando. Eu não trouxe muito para não tomar muito tempo. Já estou tomando muito tempo já. Mas, só para deixar bem claro que o sistema, ele foi entregue para a Codevasse, operacional, pronto. Eu tenho um dado aqui de que ele ficou pronto para atender aí 21 mil pessoas na cidade. Está certo? Então, a cidade hoje, se eu não me engano, a parte urbana, se eu não me engano, tem 26 mil habitantes e a gente deixou o sistema pronto para 21 mil. Então, dá mais de 80% do município aí com a possibilidade de ter esgoto coletado, transportado e tratado. Está bem? Tem um trecho do município que é o trecho à direita da BR de quem está vindo de Oricuri. São Domingos, pronto. Aquele trecho lá não ficou pronto não. Ali não está tendo esgoto vindo para cá não, porque a gente tentou junto com o DR, aliás, com o DENIT, a aprovação para que se fizesse a travessia e eles não aprovaram. A travessia na BR. A gente só pode fazer a travessia com a autorização do DENIT. Então, não foi aprovado e aí não foi executado. Está certo? Então, aquele trecho de lá ainda precisa de uma certa intervenção. Mais um trecho de cá. Mais parte do centro da cidade aqui, desses bairros adjacentes São Geraldo, São Sebastião, 80% do município, quando eu digo município, desculpa, da sede municipal, mais de 80, um pouquinho mais de 80, 83, se não me engano, estaria pronto para ter esse esgoto sendo coletado e levar até a estação e tratamento. Está bem? Bom, acho que é isso. se alguém tiver alguma dúvida, depois eu fico à disposição. Está bem? Obrigado. Nesse momento, nós vamos abrir as perguntas primeiro para quem faz parte da mesa, se tiver alguma pergunta em relação à Codevasco. Alguém tem alguma pergunta? Secretário da Administração. Boa tarde, senhor presidente, o Bira de Jararaípe, a mesa posta aqui, aos demais vereadores. Eu gostaria de saber da Codevasco se a parte elétrica está pronta. Olha, a parte elétrica, ela depende da CELP. Na verdade, a parte elétrica dependeria da Prefeitura Municipal. Codevasco, desde o início que vem executando obras do PAC de esgotamento e de abastecimento de água em comunidades rurais, o acordado com as prefeituras desde o início, desde 2008, 2007, desde que quando começou aquela questão do PAC, teve aquele boom de obras, o acordado era sempre que a Codevasco iria iniciar as obras, executá-las, mas não ia fazer ligação de energia, não. Até porque a Codevasco, como não opera, ela ia fazer os testes com os geradores que são inseridos e as prefeituras é que seriam responsáveis pelas ligações de energia. O que acontece é que nenhuma das prefeituras, não estou falando de Trindade, não, está certo? Nesse exemplo aí, não é só Trindade, não. Nenhuma das prefeituras cumpriu com o acordado. Ninguém fez as ligações de energia. A Codevasco, sabendo disso, foi e fez as ligações. Essas ligações, inclusive, são feitas em nome da Codevasco, que não deveria ocorrer. Deveriam ser feitas em nome da prefeitura, até porque a gente não é operador, porque a ligação tem que ficar em nosso nome. Porque a gente tem que ficar pagando conta de energia. Então, as ligações deveriam ser feitas em nome das prefeituras, não foram, estão em nome da Codevasco. A CELPA ainda não concluiu, está certo? Ela concluiu a ligação do bairro São Geraldo, mas não fez ainda a do bairro, a do, a elevatória do São Sebastião e nem a elevatória final. Mas está sob a responsabilidade da CELPA, ela vai executar, porque foram pagas as extensões de rede e a gente está precisando de um apoio, porque a prefeitura cobre também a CELPA, que a competência também deu uma ajuda, isso foi o caso também, de cobrar a CELPA, para que conclua essas ligações. Mas não quer dizer que o sistema não esteja operacional, não, os geradores estão lá. Então, do jeito que está hoje aí, só ir lá ligar o gerador, o esgoto corre para a prestação de tratamento, está certo? Hoje não mais, porque roubaram as baterias dos geradores, teria que ser reposto. Mas do jeito que a gente entregou, dava para funcionar, pelo menos, em uma pré-operação, até que se conclua a analisação pela CELPA oficialmente. Era para estar, mas a CELPA demora muito. Eu queria... Era para estar, não foi? Sim, as elevatórias eram para estar do jeito pronto para funcionar, mas não estão mais não, nenhuma das três. Roubaram as três baterias dos três geradores. Vamos por sequência, porque senão, Maurício, né? Vê aí, muito funcionando, mas eu queria saber, a região mais crítica do município de Trindade, todos sabem aqui, que é justamente aquela lagoa que encheu novamente. A gente sabe que essa frente da igreja desce toda para lá, aquela parte da Getomisa, tem uma baixa total. E aí, eu queria saber, da Codervás, qual foi o sentido da saída daquela água ali? se teve, se teve alguma articulação para atravessar a pista, para onde esse esgoto vai, porque até hoje não adianta você fazer um saneamento dizer que fez geral, se deixa a região mais crítica do município, que vem sempre afetando, e é uma situação fora de sério. Beleza, eu agradeço a pergunta do vereador Enes. Bom, deixa eu deixar aqui bem clara uma situação. Quando a gente fala em saneamento, a gente lembra muito de esgoto, né? Mas saneamento básico, pelo que consta até na lei, ele está dividido em quatro trechos, quatro itens. O esgotamento sanitário, o abaixecimento de água, a drenagem urbana e o lixo, resíduo sólido. Está certo? O que foi feito aqui foi o sistema de esgotamento sanitário, de drenagem não. O negócio não botou um centavo aqui em drenagem. Até porque a Codevasse não faz drenagem também não. Pelo menos com recursos do PAC, com recursos oriundos do orçamento da União. A Codevasse não tem recurso próprio não. A gente vai lá buscar com o Ministério. Sempre assim. E eu, pelo menos, do que eu tenho conhecimento, não conheço nenhum sistema de drenagem que foi feito aqui em Pernambuco pela Codevasse. Geralmente é feito pelo Estado. Está certo? Que procura o Ministério das Cidades, antigo Ministério das Cidades, que hoje é o Ministério de Desenvolvimento Regional, e aí executa essas obras de drenagem. São coisas diferentes. O esgotamento sanitário e a drenagem. Aquela questão da lagoa ali, eu visitei ela hoje também. Ali tem muito esgoto, mas ali deve ser porque o sistema não está funcionando. Então, se há esgoto na rede, ele deve estar transbordando nos PVs e voltando para dentro da lagoa. O sistema não está operando, deve estar entupido em algum ponto e ele está retornando para a lagoa. Então, o que deve estar acontecendo ali, possivelmente, provavelmente é isso. Então, aquela lagoa ali é um problema de drenagem. Ela tem esgoto porque o sistema não está operando. Ok? Respondi? Mais alguém fazer alguma pergunta? Vereador, Serra Branca. Eu tenho algumas perguntas. Para fazer, primeiro eu queria... Maxwell, não é? Sim. Maxwell, primeiro eu quero fazer aqui uma possível prestação de conta da nossa ação com relação à feitura, a esse trabalho que está sendo desenvolvido. Pela Códia Vaz, evidentemente. Aqui nós temos um folheto, uma visita que nós fizemos à Códia Vaz há algum tempo atrás, exatamente no ano de 2013, e diz o seguinte. Os vereadores Edivan da Saúde, Alain Galdino, ao lado do ministro Fernando Bezerra, do deputado federal Fernando Filho, do superintendente da Códia Vaz, Luiz Manuel, o então superintendente, né? Vereadores da bancada de oposição Trindade, que já falei, estão comemorando, estão comemorando uma importante conquista para o município, a retomada das obras para a conclusão do saneamento básico, isso do ano de 2013, que teve início na gestão do ex-prefeito Jerônimo Figueiredo e estava parada, faltando ainda 30% para a sua conclusão. Essa conquista foi possível graças ao empenho do deputado federal Fernando Filho, que atendendo solicitação dos vereadores, conseguiu dentro de uma articulação política com o ministro da integração, exatamente o que você acabou de colocar, Fernando Bezerra Coelho, os recursos necessários para a conclusão desta importante obra. A ordem de serviço para a conclusão da obra foi assinada na manhã desta sexta-feira pelo ministro Fernando Bezerra. O superintendente da Cordevasse, Luiz Manuel, e o representante da CACI, vencedora da licitação, assinaram os recursos no valor de 6 milhões de reais. Por quê? Porque foi exatamente a segunda etapa da obra. Então, a gente fica de veras satisfeito com a conclusão da obra, com a CACI que fez um trabalho e apresentou em tempo real, uma vez liberados os recursos, ela fez em tempo real a obra. Agora, o que nos deixa aqui entristecidos, na realidade, é a falta da vigilância para deixar praticamente que roubaram os equipamentos e a prefeitura não teve o cuidado. Nós estamos com a obra pronta e o esgoto dentro de casa. Nós estamos com a obra pronta e a fedentina dentro de casa. por falta de um vigia, por falta da atenção no sentido de fazer o trabalho que foi incubido, porque até onde me consta o que foi colocado é que existe um documento firmado para que a prefeitura fizesse esse trabalho, essa ordem. Infelizmente, não foi feito. Mas eu pergunto ainda, gerente, a respeito da lagoa de estabilização, porque eu tenho conhecimento que o proprietário do loteamento Santo Antônio cedeu parte das terras dele para que fosse feito talvez em troca até de uma encanações para que acordevasse. Ia fazer, não, feijar lá na propriedade. Então, eu não tenho notícia ainda, nem vi se está concluída essa lagoa de estabilização, porque o sistema com certeza precisa da lagoa de estabilização. Eu perguntaria também, quem vai repor, quem vai repor esses objetos danificados, esses objetos furtados, para o sistema, se é a Cordevasse ou se é a Prefeitura? Segunda pergunta. Basicamente, só essas as perguntas que eu tenho com relação à Cordevasse. Asegurar também aqui, dizer e agradecer da parceria extraordinária que foi feita da Cordevasse conosco a respeito de distribuição de trator para a inveja e a Cordevasse ter feito um trabalho extraordinário aqui na nossa região. Eu quero aqui deixar antecipar os meus agradecimentos aqui a todos vocês que fazem a Cordevasse. Ok. Bom, em primeiro lugar, nós é que agradecemos. Bom, com relação à lagoa de estabilização, ela está pronta sim. Inclusive, no vídeo ali que o rapaz mostrou o esgoto caindo dentro dela, é porque não pegou ela toda. Mas eu tenho um vídeo de drone que eu fiz, um vídeo com drone, mostrando toda a área. Está pronta também. O sistema está todo pronto. Não ficou nada sem executar não. O que ficou sem estar dentro do sistema foi aquele bairro, como eu falei, o bairro ali à direita da BF. Mas aqui está pronto. A CERF ficou pronto e operacional. Com relação à questão da vigilância, estou aqui com a cópia do documento, já vou passar para vocês para olharem também aqui. Termo de cooperação técnica que entre si celebra a Companhia e Desenvolvimento dos Vados de São Francisco, do Parnaíba e o município de Trindade, localizado no estado de Pernambuco. O documento é de 2015, o número dele é 3066.00 barra 2015, está aqui assinado e dentre o que diz o documento aqui, diz aqui o seguinte, caberá ao município auxiliar na abertura das frentes de trabalho. Esse documento foi assinado durante a execução, 2015. A obra foi terminada, concluída agora, recentemente. Auxiliar na abertura das frentes de trabalho, acompanhar a execução e fiscalização da obra, comunicar formalmente à fiscalização da Codervássia, qualquer procedimento que não esteja em conformidade com as normas, assumir de forma provisória a vigilância das unidades construídas após a emissão da Codervássia do Termo de Encerramento Físico. Bom, é isso aqui que eu estou citando. Nós enviamos um ofício, estou aqui com cópia dele também, inclusive com um recebido lá do correio de que o ofício chegou na prefeitura, informando que foi celebrado esse Termo de Encerramento Físico e solicitando a vigilância das unidades. Tá bem? Então, assim, como não ocorreu e os fatos que ocorreram, infelizmente, a Codervássia já disse, infelizmente, não vai ter como ajudar financeiramente, não. Tá bem? A gente vai ter como ajudar e tecnicamente. Então, a responsabilidade agora está para a prefeitura. Se ela vai conseguir repassar isso para a conversa, está com o PESA, aí é uma conversa entre a prefeitura e o PESA, porque a com o PESA tem que analisar também se tem o interesse de receber o sistema. Tá bem? Não sei se já é um termo firmado de concessão entre a com o PESA e a prefeitura. Não sei. Aí, quem deve responder é o pessoal da com o PESA. Mas, essa questão de quem vai repor, aí, eu vou repassar isso para quem responda ou a prefeitura com o PESA, porque, financeiramente, a Codervássia não vai ter mais como apoiar, não. A nossa preocupação, a nossa preocupação, gerente, é, tão somente, porque nós já temos certeza, a convicção de que está tudo pronto, tudo organizado. e, essa pergunta é exatamente porque nós precisamos também nos preparar para cobrar a quem de direito. Então, eu entendo aí que o serviço da com o PESA e da CACI, pronto, feito e acabado, entregue. Entendeu? Agora, aliás, da Codervássia e da CACI. Agora, fica estabelecido, a com o PESA pode ou não aceitar o sistema. Não é isso? Aí, aí fica na mão. Eu pedi, eu até imploro e rogo a Ranuf para que aceite, para ver se sai, porque, do jeito que está, se ficar aqui na prefeitura, não sai, porque tem outras coisas, menos que, infelizmente, a prefeitura é pequena, não tem recurso e é complicado. A gente entende essa situação, mas eu só quero deixar bem claro o seguinte, não sou eu, Maxwell, que estou dizendo que é responsável da prefeitura, não, é a lei, a Constituição, vou dizer de novo, artigo 30, inciso 5, está lá dizendo que a prefeitura é responsável, então, nesse momento, vocês têm que procurar a prefeitura, ela que tem que responder, até porque tem um termo aqui assinado também em 2015, dizendo que o cara ia ficar responsável pela vigilância, então, se não fez a vigilância, a Codervássia não pode responder por isso. Eu queria perguntar a Sandra, aproveitar e perguntar logo a Sandra, que é a coordenadora regional da Compesa, se já existiu, Sandra, alguma conversação entre Compesa e prefeitura municipal e em que pé está essa questão da Compesa ou a Ranufo, mesmo se puder responder. Tem que chegar um pouquinho mais para cá, porque infelizmente o cabo é muito curto. Eu vou passar para a Ranufo. Boa tarde a todos. Meu nome é Ranufo, para quem não me conhece, já andei por aqui algumas vezes, algumas situações, mas sei que tem algumas pessoas que ainda não me conhecem. Então, boa tarde a todos. Com relação a esse sistema de coleta de esgoto, a gente, infelizmente, não tem ainda nenhum convênio com a prefeitura, até porque precisa que a Codervássia passe para a prefeitura para que ela, provisoriamente, tenha o sistema na mão para a partir daí passar para a Compesa. Então, a partir daí é que a gente pode firmar algum compromisso. Agora, precisa também, antes disso aí, é ser feito um levantamento na situação atual que está, porque a Compesa tem interesse em operar sim, é de interesse da Compesa. Agora, desde que venha funcionando, e pode ser também, diante da situação, se tiver em situação muito precária, de acordo com os levantamentos feitos, a gente pode ver e fazer parceria para ver como é que possa ser feita essa recuperação entre a prefeitura e a Compesa. Então, para isso aí, a gente vai ter que fazer um... Entre a prefeitura, a Compesa, e boa participação da Codevásio também, é fazer uma visita técnica com o relatório completo e ver o que é que se pode fazer para fazer essa operação. Então, a Compesa fica desde já aberta isso aí. E, de antemão, que era para eu ter dito isso aí de início, eu quero parabenizar vocês que tiveram a iniciativa de começar a cobrar isso aí, porque a gente vê que são milhões que estão se esvaindo aí, a obra pronta e sem utilização. E a gente sabe que daqui para frente, se não for operada, ela vai se destruir completamente. Então, é nosso dinheiro que está indo embora. Então, não deixem sair, assim, parar por aqui, porque piora cada vez. e a população é quem sofre. Então, vamos botar para, vamos dizer assim, para andar essa situação aí, junto com a Prefeitura, Compesa, Codevast do lado aí, é como diz, auxiliando da maneira que pode. Agora, atualmente, a gente não tem ainda nenhum compromisso firmado com relação a essa operação. Então, precisa andar isso aí. Com a palavra, José Benício. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês da Codevast, da Compesa, e aos demais que estão presentes aqui. E dizer sim, Ranulf, que esse é o nosso trabalho, como o vereador Freire aqui mostrou, que em 2013 também já estava cobrando, e a gente dá continuidade, porque a gente também somos cobrados. Todos os vereadores aqui são cobrados, que esse saneamento aqui continua desse jeito há muito tempo, e ninguém toma uma providência. Então, eu, de antemão, tomei a primeira iniciativa de ir até o Ministério Público, e depois, através de Juca, e já essa, disseram, vamos até a Codevast, vamos fazer uma visita, vamos convidar eles para a gente fazer uma audiência pública, e esclarecer para a população como é que está a situação. Então, aí é onde eu fui com eles, e dizer que realmente não pode ficar parado uma obra de 15 milhões, ficar aí parado hoje por falta de, sei lá, acho que não gasta 50 mil, ou mesmo que gaste 100 mil para botar para funcionar, mas mesmo se quiser iniciar hoje, colocar as baterias, e quiser colocar para funcionar com o gerador, já funciona, se funcionar uma vez por semana, duas, a gente já, pelo menos, já vai estar funcionando, já não vai estar com esse retorno dos esgotos nas portas das pessoas aí, e todo mundo reclamando, vamos ajudar muito a população, então, eu acho que, independente de A, B ou C, lado A, lado B, eu acho que está na hora de boa vontade de fazer para que a população tenha direito de usar uma obra tão cara, de 15 milhões de reais, e hoje está aí parada, então, acho que, se depender de mim, pode ter certeza que eu vou continuar cobrando, o Ministério Público não pôde comparecer porque estava viajando quando a gente comunicou, mas, espero que tanto a Prefeitura, como a Codevas, como a Compesa, como nós vereadores, como nós cidadãos, possamos cobrar e continuar cobrando para que isso funcione, todos nós vereadores, acredito, aqui nessa casa, são cobrados na cidade, fazer chegar, não, a gente vai fazer chegar isso aqui até o Ministério Público, para ele ter conhecimento que a reunião teve, a audiência teve, e que tome as medidas cabíveis para que isso funcione e que todo cidadão seja beneficiado. Eu quero também aproveitar e falar sobre o que acabaram de falar aí da Lagoa, que quando eu cheguei na Codevas, já com o ex-vereador Júlio Cassar, me surpreendi que ele já tinha uma demanda na Codevas sobre essa Lagoa, e aí também eles já enviaram o nosso amigo Maxwell para dar uma olhada na Lagoa, para ver se tem uma possibilidade, lógico que ele já disse que a Codevas não tem como fazer essa obra, mas a gente tem que tomar uma providência, se juntar, todos nós, independente que seja Codevas, que seja Trindade, mas a gente poder chegar, a ver se, eu mostrei para ele ali, isso aqui é uma tristeza, e isso ali, Marcel, que você viu, isso aí vem há mais de 20 anos, então assim, está na hora de todos nós nos unirmos e procurar ver se a gente faz alguma coisa com aquela população, porque é tristeza, junta o esgoto, junta a água, junta a doença, junta tudo, hoje a gente vê aí esses esgotos, os animais, cachorro tomando, bebendo esses esgotos aí, cheio de doença, transmitindo, e cada dia que passa só piora, então desde já eu quero agradecer a vocês pela presença, por ter vindo, está explicando, está mostrando, acho que a gente agora, a Prefeitura, Câmara, Codevas, a Compesa, se unir, para a gente dar início e botar isso aí para funcionar, que seja no gerador, mas vamos ter que funcionar para que a população saia desse caos aí que tanto passa. Também eu queria aproveitar, Ranuf, e cobrar da Compesa a questão de falta de água na nossa cidade, nos nossos bairros, São Geraldo, o Saco Verde chegava água, hoje não chega mais, o Juá chegava água, não chega mais, e muitos bairros aqui, você vê, teve outro dia um pessoal do bairro Otacilio, Leocade, me pedindo uma carrada de água do açude do governo para beber, porque não tem, o nosso problema de água aqui é muito sério, então eu queria saber se tem a possibilidade da Compesa vir, olhar, ver o que está acontecendo, está a encanação toda feita, mas não chega mais a água, então isso que a gente precisa, que essa água chegue até esse pessoal aí, para que possa atender também os anseios desse povo que está passando muita sede aí. Obrigado a todos, e obrigado por vocês terem comparecido e vamos lá. Eu vou passar aqui para a Sandra, que é a coordenadora regional, ela está um pouco mais à par da situação de falta de água, agora assim, de antemão, eu queria só explanar uma situação, essa questão de falta de água, a gente vê que piora nessa época de agosto até dezembro, a gente vê que isso aí é em função de uma seca que a gente passa aí e o pessoal da zona rural, como precisa muito mais de água do que o pessoal da, em termos de quantidade que eu falo, da zona urbana, então, eles entram na tubulação de maneira escandalosa aí, a gente está visualizando aí furtos, de modo que não deveria estar havendo, são ações que, a gente vê que são cidadãos, pessoas que a gente consideram como cidadãos que estão fazendo isso aí, só que a atitude de uma pessoa que está, assim, numa classe de marginal, porque está deixando aí cidades que estão nas pontas das adutoras completamente sem água, como Araripina, Exu, Trindade está sofrendo, mas nem perto ainda de outras cidades que estão aí mais distantes lá da captação, então, a gente vê que isso aí é uma luta que eu acho que a gente convocaria a todos para ajudar nisso aí, onde vê que tem algum vamos dizer assim, algum resquício de desvio de água, de roubo, que o pessoal está comercializando em carro-pipa de maneira escandalosa. A gente está com ações jurídicas, ações na polícia já, que era coisa que eu achava que não seria necessário, mas chegou o ponto da gente ter que entrar com essa ação. Então, também isso aí piora, essa situação da falta d'água na época de seca. Aí eu vou passar para a Sandra aqui, que ela de maneira mais detalhada pode falar sobre a distribuição da água. Olá, boa tarde. Meu nome é Sandra, sou coordenadora regional, sou técnico de saneamento na Compesa, estou na Compesa já há seis anos e estou há dois anos como coordenadora regional dessa área, que pega essas cidades. Então, assim, complementando o que o Rano fala, esses furtos que tem na adutora, no percorrer de Orocó até chegar em Araripim, como ele falou, é muito roubo. Então, esses furtos acabam que ir atrapalhando o abastecimento das cidades. O senhor falou de uma solicitação para a zona rural. Para a gente, para a Compesa, é complicado abastecer a zona rural. Não que eles não mereçam, que não precisam. É que a demanda de água da cidade aumentou num ponto que, às vezes, se a gente abastecer, atender a todos que solicitam da zona rural, vai acabar aqui faltando uma vazão necessária para a cidade. Coisa que já acontece muitas vezes. Só para não lhe atrapalhar. É que a água já chegava lá e, de repente, parou de morrer. Onde é a localidade? Juá e Saconês. Sim, sim. Vamos lá. Quem mora aqui em Trindade sabe que até agosto, setembro, estava normalizado o abastecimento. Quem mora aqui na cidade sabe. E eu, como coordenadora que acompanho, sempre estou aqui. A gente sabe que até agosto, setembro, estava normalizado o abastecimento. E, de setembro para cá, além desse período de estiagem, também está ocorrendo alguns problemas operacionais, seja problemas nas elevatórias, estouramento na adutora, acho que vocês viram que, dentro de 15 dias, estourou duas vezes. Então, quando ocorrem esses problemas, nem sempre eles são resolvidos de imediato, não porque não tem a equipe suficiente, que a Compesa tem as equipes de plantão para essas manutenções, mas são serviços que demandam tempo. E toda vez que a gente, que acontece um problema assim, que vai demorar um dia para restabelecer o sistema, então, esse dia sempre vai atrasando esse abastecimento. Então, assim, vou falar em relação à Trindade. em Trindade, a gente tem dois setores. Quando eu peguei a coordenação, eu recebi outras áreas, loteamentos, recebi o São Geraldo, todo mundo sabe aqui que São Geraldo não era abastecido, foi colocado mais de 2 mil metros de rede e o pessoal lá é abastecido. Então, aqui tem aquele costume, não é? Oito dias para um lado, oito dias para o outro. Foi o que eu fiz. Quando a gente recebeu o São Geraldo, loteamento lá perto, a gente teve que aumentar para dez dias um lado e oito dias o outro. Aí o senhor fala, não está chegando água no Juá, mas foi nesses últimos, acho que nessas últimas três semanas que piorou. Por quê? Justamente, às vezes, nos dias da gente bombear água para o Juá, tem ocorrido alguns problemas e a gente não pode adiantar. A gente tem que botar para frente. Aí você fala, mas não vai reestabelecer, não vai normalizar, vamos, a Compesa está trabalhando para normalizar esse abastecimento. Mas nesse período, realmente é crítico. Só que a gente também, a gente atende com pipas onde não chega água. Todo mundo sabe que a Compesa tem dois pipas que a gente atende aqui. Inclusive, até setembro, eu tenho uma demanda de pipas, até setembro estava 50% do que hoje eles atendem. Então, é a prova maior que o problema do abastecimento foi de setembro para cá, outubro, foi o que piorou. Vou fazer só um esclarecimento, por favor. Meu nome é Everaldo, sou vereador atuante aqui e agradeço. Mas só uma correção. O Juá tem oito anos que tem a problemática da água. É, o Juá, e a gente bombeia a água para lá. E eu recebi essa demanda ontem também para a gente fazer o levantamento direitinho. porque assim, a água a gente manda. A gente bombeia aqui toda sexta e todo sábado. São bombeados 20 litros por segundo e essa água não chega. E o que ocorre também são furtos que também, como o Ranulho falou, que também é feito fiscalização. Sandra, vamos fazer o seguinte, eu queria convidar você e o Ranulho para que viessem aqui, marcassem uma data que vocês pudessem vir aqui, para que a gente fizesse uma visita igual a gente fez com o Menino da Codevasse, porque eu pensei que vocês iam chegar mais cedo, para a gente fazer uma visita, porque realmente não é também só esse local. Então, eu queria convidar vocês, porque não é só o Saco Verde, tem bezerro, queimada redonda, tem vários. Então, eu faço questão que vocês viessem, a gente tirava um amanhã aqui para fazer uma visita nos bairros, para vocês verem a situação, ver, aí vocês vão tomar providência de vocês, não sou eu, se está tendo algum furto, onde é que está tendo, porque aí nós não podemos ser deixar de atender uma população para atender algum particular. Então, aí eu já queria que vocês, se vocês disponibilizassem de um dia na semana, que vocês pudessem vir, fazia questão, se a Câmara, qualquer um dos vereadores quiserem nos acompanhar, será bem-vindo, que vá todos com a gente, seria melhor ainda, para a gente sair, fazer uma comitiva aí e sair mostrando para vocês a realidade, porque assim, às vezes a gente está falando aqui, aí vocês dizem, a gente está mandando, às vezes não chega, aí você não tem culpa, a gente não tem culpa, mas a população está pagando um preço muito caro, muito caro, então fico muito grato se vocês disponibilizarem um tempinho para que a gente possa fazer uma visita. Sim, sim, sim. Só quero só cumprimentar uma coisa do Juá, no Juá tem um registro que é feito lá, que foi colocado lá para fazer manobra, e simplesmente a equipe da Compesa não tem direito de fazer essa manobra, porque se a gente fizer essa manobra, é possível chegar a água mais na frente, quebraram a caixa, quebraram a tampa, a equipe daqui de Trindade faz manobra, eles vão e abrem, então assim, e não tem como a equipe daqui ficar lá vigiando, porque eles têm outras demandas, então é muito importante também a população ter a consciência e não atrapalhar o trabalho da Compesa. Eu entendo também, realmente, tem certa situação que a população nos deixa também de mãos atadas e ajudar a fiscalizar também a população, né? Com a palavra, vereador Alain Galdino. Depois, Maxwell quer completar. Boa tarde à mesa, vereadores, público assistente nessa audiência, nunca gostaria de fazer mais uma reclamação em termos que o pessoal reclama muito, mas infelizmente, parabenizo vocês que estão aqui presentes, mas infelizmente o pessoal cobra muito, mas na hora das audiências pouca gente aparece. meu amigo Ranuf, sempre atencioso, fazendo o que pode, Maxwell, Codervas, Sandra. A primeira pergunta que eu queria fazer, aqui, já que falaram em abastecimento de água, no ano de 2014, se não me engano, a gente fez uma visita ao Orocó, onde estavam sendo implantados novos magos bobeamentos para equiparmos. para a região. E uma coisa que a gente vem cobrando muito, porque vocês sabem que esse projeto da doutora é projeto muito antigo, da doutora do Oeste, e que a comunidade, a população da região aumentou muito, cresceu muito. Então, o que a gente sempre cobrou foi em termos de uma duplicação da doutora. Tem algum projeto, alguma ação em prol disso hoje, em termos de compesa, em duplicação da doutora ou aumento da vazão de água para a região? Não, duplicação da doutora eu não tenho conhecimento. o conjunto motorbombo foi sim trocado lá em Orocó, aumentou a vazão, sim, quando trocou essa bomba chegou a 700 litros, que estava em 500, se eu não me engano, não era ranú, aumentou a vazão quando trocou esse conjunto de motobomba. A duplicada não tem, mas eu estava conversando com o João Vigílio sobre o outro projeto, o que a gente vai ver da troca, da tubulação daqui, que a gente está, eu estou tendo muito problema com esse instalamento daqui. Aí, ele está lá em Recife, em reunião, a gente está vendo essa possibilidade de fazer esse projeto da substituição dessa doutora, onde está nos causando muito problema aqui para as cidades de Araripina, Trindade e Ipubi. Sim, outra pergunta que eu gostaria de fazer, sim, outra pergunta não, em questão do Juá, no Juá eu tive uma reunião há uns dois meses atrás, tive na Compesa, conversei com o Ranufo e conversei também com o pessoal da comunidade e o que é que o pessoal constatou lá, que lá o que deveria ser feito era uma caixa d'água que a água fosse direto para a caixa e da caixa fosse soltado para feitar alguns ramais para a população. E, Ranufo, a gente está conversando com um deputado que se comprometeu de conseguir uma caixa d'água de 20 mil litros, 10 a 20 mil litros para a comunidade, para que a gente veja se tem como a água ser ligada direto direto ir de lá tornar para a comunidade. Pronto, eu recebi essa solicitação ontem, eu fiquei de fazer o trecho, fazer todo o levantamento para ver essa possibilidade, porque tudo a gente precisa, fazer teste, fazer projeto, para ver se é possível atender. Então, eu recebi ontem essa solicitação. que você recebeu ontem, essa solicitação, é para a Vila dos Algodões ou para o Juá? Eu recebi só do Juá, estou falando só do Juá. Porque está tramitando também, por isso que eu perguntei ali ao Maxwell, também uma emenda parlamentar para a Vila dos Algodões. Bom, se chegou na mão do João Vigília, ele ainda não passou, porque geralmente chega para ele logo, se essa do Juá eu recebi ontem, ele já falou comigo, a gente vai começar a fazer o levantamento, tudo demanda tempo, infelizmente não resolve hoje, mas a gente vai fazer sim o levantamento para ver se é possível. Isso é questão que já está em andamento, se Deus quiser, vamos. A última pergunta é para o Maxwell. Maxwell, em questão dessa entrega, você falou que foi concluído a obra da Côte de Vaz, a parte da Côte de Vaz e Cacir, no mês de outubro. Na conclusão, foi avisada a prefeitura que a partir daquele momento ele seria responsável pela vigilância das... É, tem, inclusive eu mandei passar aqui, tem um termo de compromisso assinado em 2015, assim, contratado, assinado entre as partes, Côte de Vaz e prefeitura, em que a prefeitura se compromete no momento em que a Côte de Vaz recebesse da CACI, fazer a vigilância. Está lá assinado pelo prefeito de 2015 ainda na época e recentemente, agora em outubro, está aí passando também, nós enviamos um ofício à prefeitura informando, ó, vocês assinaram o termo de compromisso lá e disseram que ia fazer a vigilância, então solicitamos que façam. E tem em outubro, se não me engano, 10 de outubro, está rodando por aí também, está com eles aí, tem documento. E outra coisa é que esses danos que houveram nas elevatórias, eles vêm ocorrendo, são bem recentes. O primeiro que a gente ficou sabendo, ficou ciente, foi o da elevatória, eu não me lembro de número não, mas a elevatória final, que é perto da estação de tratamento, foi em 5 de novembro que houve o dano lá. Nós ficamos sabendo, a CACI ficou sabendo, nos passou a informação. Está certo? E as demais devem ter ocorrido nesse período também, que foi exatamente no período em que a CACI saiu da obra e tirou o vigilante. Está bem? Então, os danos são bem recentes. Está bem? É, satisfeito, obrigado pela presença de todos, com peça, com o devasco, e CACI. Bira. Satisfeito, seu presidente. Vamos seguir uma sequência, porque senão fica o vereador... Só complementar aqui um ano. Depois de Maxwell terminar, aí fica a pergunta do vereador Darizvan. É, uma citação ali que o vereador José Bonifácio fez a respeito da Lagoa, a Lagoa aqui, que eu informei que é uma questão de drenagem urbana, que a Condevace não faz, mas não é que a Condevace não possa fazer não, ela pode. Ela só não tem recurso para isso. Então, se houver uma mobilização política, a técnica, a gente desenrola, está certo? Agora, tem que ter uma mobilização política para que o governo coloque o recurso para executar a obra. E se a prefeitura tiver um projeto, aí é que facilita mesmo. Encaminho o projeto para a Condevace, mas junto do projeto tem que vir a mobilização, porque recurso a gente não tem, está certo? Então, tem que engarear o recurso também. Está bom? A pergunta do vereador Derizvan, depois a vereadora Poliana, para a gente seguir uma sequência, a questão fica o vereador sem ter espaço. Porque ainda tem a população aí que está aqui na Câmara e que vamos abrir para qualquer cidadão aí se quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde a todos, senhores e senhoras aqui presentes, senhor presidente, pessoal da Condevace aqui presentes. em relação aos povoados, foi tocada a questão da água, qual a possibilidade futura da Compesa levar água tratada para esse pessoal? Porque até então os povoados que recebem, eles recebem água bruta, não água tratada ainda. E a questão do saco verde, tratada dos povoados, a questão do saco verde, o saco verde tem um sistema de abastecimento feito, como a Bonita também tem, e qual a possibilidade de levar água tratada diretamente para esse pessoal? para que não... Claro. Bem, com relação a esse, o tratamento da água das localidades, a gente tem que ver caso a caso. Eu falei aqui previamente com o presidente e falei com relação à questão da Bonita. Então a Bonita tem uma estação de tratamento lá que ela pode ser adequada, então ficaria um pouco mais fácil para, vamos dizer assim, concluir isso aí. Agora sim, tudo isso aí vai depender de recurso. Inclusive está tramitando um projeto lá na diretoria da Compesa para esse tratamento lá da Bonita. No caso do saco verde, também já escutei falar, não conheço pessoalmente, mas sei que tem uma estação de tratamento, não é isso? então tem que ser feito e está parada há anos lá, faz anos que está parada até a ferrugem achar tomou de conta. O que o vereador Capacita aqui propôs nessa visita é bom que conheçam esses elementos que estão parados. É bom fazer um levantamento minucioso para ver o que é que poderia adequar se precisa comprar alguma coisa a mais e ver cada situação. então assim, vai ter localidade que não vai ter nenhuma tubulação, nenhuma estação de tratamento que aí precisa projetar e fazer a engariação do recurso para fazer isso aí. Agora isso aí requer uma solicitação junto à diretoria. A gente aqui não teria como nos comprometer, a gente tem que levar o pleito e a partir daí eles, quem pode responder isso aí. Vereadora Pauliana. Boa tarde, boa tarde a todos os vereadores, Maxwell, Ranuf, Sandra, enfim, público aqui presente e todos que nos ouvem através da Rádio Pop Brasil e também dos blogs do Portal do Araripe e João Andrade. Em relação ao sistema operacional que você falou, Maxwell, além de repor os objetos que foram furtados ou danificados nesse período em que a Codevasf e a Casi entregou a obra, concluiu a obra e, como você disse, tem na lei dizendo que a responsabilidade é da prefeitura e miúdos para que a população que esteja nos ouvindo entenda realmente qual é a responsabilidade, qual é o que vai ser feito pela prefeitura para que esse sistema de esgoto, esgotamento sanitário do município, ele realmente seja feito e tenha eficácia, porque nós sabemos que, nesta casa, todos os vereadores, frequentemente em reuniões, é um dos requerimentos mais pedidos, essa questão da população reclamando dos esgotos estourados na sua porta ou voltando para dentro de casa. Então, assim, em miúdos, para que a população saibam realmente qual é a função da prefeitura nesse sentido, eu queria que você explicasse para que todos ficassem sabendo. Obrigada. Tá bom. Bem, a função da Codevasse do sistema é implantar, certo? Então, a Codevasse foi lá e implantou, conforme eu mostrei aqui nos vídeos. Então, está lá as elevatórias com todos os equipamentos, está lá no vídeo as redes funcionando, está lá no vídeo o esgoto chegando lá na estação de tratamento, a estação de tratamento está concluída, então, foi tudo concluído. No momento em que conclui-se a CACI, que foi a empresa contratada, eu estou citando aqui a CACI, mas a contratada, está certo? A contratada entrega a Codevasse à obra, nesse momento a Codevasse repassa o sistema para a prefeitura. Então, o responsável pela operação é a prefeitura municipal. Está bem? Se a prefeitura vai repassar isso para a Compesa, aí é um entendimento que tem que ser feito entre prefeitura e Compesa. Então, como eu disse, o sistema foi entregue, concluído e entregue. Então, se aconteceu algum dano, se demorar muito tempo para se operar, então, a gente está tendo essa reunião aqui hoje, mas se daqui a um ano não tiver resolvida a questão da operação, a situação vai estar muito pior do que está hoje e a responsabilidade, infelizmente, vai ficar, vai recair sobre a prefeitura, porque quem é responsável pela operação? Então, se está concluído e está pronto para ser entregue, não foi entregue ainda para a prefeitura, está certo? não foi entregue, mas é uma questão burocrática, é um documento que tem que ser assinado, mas a lei já está dizendo que a responsabilidade é a da prefeitura. A lei já diz isso, está lá na Constituição, não sou eu que estou dizendo, não, é a Constituição Federal, a lei maior desse país. A Constituição está dizendo que quem tem que operar é a prefeitura, está bem? Então, quem tem que se responsabilizar é a prefeitura, daqui para frente. Prefeitura, em acordo com a Compesa, se a Compesa também, vou dar um exemplo aqui, está certo? Para a população ficar bem, para ser bem entendível o que eu estou falando. Lá em Exu, a Cadevas também implantou o sistema de esgotamento. Parte do sistema, não foi todo não, lá em Exu. Aqui foi muito melhor que lá, muito mais rede atendendo a população do que lá em Exu. Mas a parte que ficou pronta, ela foi entregue, e a gente foi tentar entregar a prefeitura, a prefeitura não recebeu. Ficou então de 2018 até 2019, um pouco mais de um ano sem ser recebido. Então, aí começou a ter problemas na rede, problemas nas elevatórias, o mesmo problema que está iniciando aqui. Aqui está começando a ter o problema, ela já tinha problema já bem avançado. Então, nós chamamos a prefeitura, chamamos a Compesa, na Justiça Federal, lá em Petrolina, para uma conciliação, tentar uma conciliação, não fez ração na Justiça contra ninguém, não. Foi conciliar. E a gente foi lá dizer à conciliadora o seguinte, de quem é a responsabilidade? Era da prefeitura ter recebido o sistema. Se ela ia operar ou não, se ia repassar a Compesa, é uma responsabilidade dela. Na Conevasa, não tem nada com isso. Está certo? Como eu estou dizendo, a gente tem com isso, mas assim, dá apoio operacional, apoio técnico. Está bem? Então, lá, em Exu, a Compesa e a prefeitura acertaram que vão repor o que está danificado. Vão repor, a Compesa vai repor, a prefeitura vai receber e vai repassar pelo sistema. Está certo? Então, lá houveram as reuniões, a Compesa compareceu, a prefeitura também. Então, se resolveu. Lá está resolvido. O que precisa aqui agora é uma gestão do município. Agora a gente precisa do município envolvido nisso aí. Se o município não estiver envolvido, não vai resolver, não. Marcelo, é bom propor também esse acordo aqui para a Trindade. Então, a gente não vai propor inicialmente, não. A gente vai trazer o documento para que o prefeito receba. Se ele não receber, aí a gente vai procurar sim. Uma palavra. A pergunta agora, nem pergunta ainda, Pauliano. No caso, para que esse sistema funcionasse, vamos dizer que vocês entregaram tudo ok. o que é que precisaria a prefeitura ter no caso de despesas para que mantesse essa questão aí? Pagar a conta de energia da elevatória que já está ligada na CELP. Tem que ser ela. Porque ela tem que operar. E colocar operadores para ligar os motores. Só isso. Está certo? E fazer a limpeza de rede também. Tem que fazer a limpeza. Limpeza de rede. Bom, só para finalizar aqui a minha participação, em relação à lagoa aqui do município, que, até conversando com a minha esposa aqui, o vice-prefeito, é claro que a gente não quer que aconteça o que aconteceu hoje, mas até disse assim, foi até providência, porque uma coisa é vocês verem por foto, outra coisa é vocês verem pessoalmente a lagoa cheia. E, justamente hoje, com essa audiência, ontem teve a chuva, e encheu, e você pode observar realmente a realidade daquelas pessoas. E, só para que todos possam ficar cientes, em audiência com o Fernando Bezerra Coelho, eu, o ex-vereador Juca, o vice-prefeito, a gente fez esse pedido para que a gente pudesse ver essa questão dessa obra, já que todos têm conhecimento que muitas gestões pediram, prometeram que iriam fazer, e, infelizmente, até hoje, nada foi feito. e ficou combinado em termos que poderia ser a partir de emenda parlamentar, no qual ia se disponibilizar, e pedimos também o apoio da Codevás para a questão do projeto, porque eles só poderiam fazer a questão da emenda quando tivesse o projeto. E, aproveitando aqui, a gente soube que o Executivo teria um projeto em relação à lagoa. Então, aqui, o secretário de Administração presente, eu queria saber dele se realmente tem algum projeto, porque adiantaria muito essa questão da emenda parlamentar. Agradeço. Pronto. Com relação à Codevás, a Codevás também trabalha com a emenda parlamentar, bem lembrada. Eu não citei isso, não. Quando eu falei da lagoa aqui, eu falei que a gente poderia aguardar recursos do governo federal, mas não necessariamente só recursos da União, não. Pode ser por meio de recursos de um parlamentar. Agora, tem que ser um parlamentar federal, para a Codevás. Tem que ser um deputado federal ou um senador. se eles chegarem lá e aportarem o recurso, a Codevás também faz a obra. Do jeito que ele chega lá e aporta um recurso para colocar um trator na comunidade, como o vereador aqui citou anteriormente. Está bem? Então, as portas lá estão abertas para isso. Se a Prefeitura realmente tiver o projeto, só é encaminhar lá. A gente analisa o projeto. Está bem? Agora, para a Codevás fazer o projeto, aí é a importância de que chegue o recurso. A gente tem que contratar a execução desse projeto. Está certo? Vice-prefeito, é essa. Respondendo à vereadora Poliana, depois do ano passado, quando a gente teve aquela precipitação de 75 milímetros num dia e depois 25 no outro, nós fizemos um trabalho de mapeamento das águas fluviais, porque a gente entendeu, conforme foi explicado pela Codevás, que não tem nada a ver a água fluvial, não é isso, com o esgotamento sanitário. São duas versões diferentes para que você possa tratar. A gente fez o levantamento e esse projeto das curvas de níveis, a gente mapeou ali da Ingel, aquele setor todinho, para a gente ter uma dimensão do que se poderia, digamos assim, precipitar em termos de chuva e qual era o ponto de risco maior. E esse projeto está na Prefeitura. Agora, quanto àquela lagoa de estabilização, a vereadora Havana falou que alguém informou para ela que na Prefeitura tem, eu vou procurar me informar e terça-feira dou a resposta. Certo? Eu, eu, só no final, né? Posso aproveitar, já que eu estou com a minha proposta? Bom, eu agradeço o espaço. Eu só quero dizer à população do município, aos vereadores, que prestem atenção quando a Codevás diz que o bairro São Domingos não está contemplado porque o DENIT não autorizou. Então, como é que a obra está entregue? O TEF é o termo de referência. Eu tenho aqui, que foi passado para vocês, aí nesse papel verde aí, do documento, 23 de outubro. Pode olhar, está aí. A chamada. Está impresso. Não é verdade? Aí vai e você pega o artigo da Constituição, é de responsabilidade do município, mas o município tem recurso para isso? Se a obra não foi, não entregue. Aí a gente vem para a competência, o que aconteceu em Parnamirim. Foi isso? Vocês fizeram um convênio lá? Se eu estiver errado, me corrija. Foi para mim, a gente não se for operado, e a gente já vai falar. E cancelou. Cancelou. Então, nós temos um problema aqui. E aí, sim, essa audiência, quero parabenizar a todos que aqui presentam, nós estamos discutindo o desenvolvimento do município, sabe, Freire? E a partir daqui, a gente pode sair com uma proposta para fazer andar com todas as forças, mas sem politicagem, política de desenvolvimento, sentando, assim como todas as vezes que houve, se necessário, por exemplo, que eu vim aqui e dizer, não, quem falhou, quem falhou, não, gente, vamos procurar como concluir. Aí cada um usa a sua força política e a gente amplia as ações do município. O vereador... Rapidinho, depois o vereador Maurício, rapidinho. Eu posso? Pode, 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 deve responder a pergunta. É rapidinho. Bom, tudo bem, realmente, o secretário ou vice-prefeito? O secretário informou aí e realmente não está concluída. Tá. A parte que foi executada está. A parte à direita do município, que é o bairro aí que ele citou, realmente não está executado, não. Está certo? Por questões adversas. Mas a gente não pode penalizar 82% do município deixar de operar porque não foi executado 18%. Pode ser penalizado? Não pode. Então, o que está executado tem que ser operado. A gente não tem que ficar aqui chorando as migalhas do que não aconteceu, nem de quem fez, de quem não fez, não. A gente está aqui citando a responsabilidade de cada um. Está certo? Só isso. Não estou aqui jogando culpa na prefeitura municipal, não. Não sou nem A, nem B, não. Está certo? Eu sou um técnico da Codevasse. Não sou político, não. Só estou citando as responsabilidades de cada um. Estou citando o que a lei diz. Estou citando o que eu acho, não. Está bem? Espera, José, rapidinho, porque aí... Pronto. Maxwell, eu queria lhe pedir, se possível, você poderia ler esse termo que você enviou ao prefeito? Não. E também dizer, Charles, que eu acho que você está vendo aqui o que nós... Acho que você até sabia já desse ofício meu que é o promotor, o Ministério Público. Deixa a disposição, Marcelo. Eu acho que aqui... Não, acho que eu tenho informado já a você que... Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que aqui ninguém está fazendo politicagem. Nós estamos justamente... E eu agradeço a sua presença aqui. É muito importante que você venha mais vezes, quando tiver sempre essa audiência, para que a gente... Todos nós se unam e que possamos resolver o problema. Nós não podemos ficar com um problema desse parado, como o Maxwell acabou de falar. tem 83% concluído. Então, eu acho que pelo menos 83%, a gente poderia dar continuidade nele e buscar mais recursos para que possa fazer o restante. Para que a população, 83%, não passe o transtorno que hoje está passando. Independente, como eu já disse aqui, lado A, lado B, nós, casa, prefeito, prefeitura, Odevás, todos nos unir e buscar melhoria para a trindade. Obrigado a todos aí. Eu pedi a Maxwell que se fosse ler, lê-se só o trichinho, porque se for ler o documento todo... Não, não vou ler o documento todo, porque são cinco páginas, ele é extensa, certo? Mas é só para citar aqui novamente, reforçar a questão, eu não estou aqui fazendo politicagem também, não. Até porque, o documento aqui, ele foi assinado pelo prefeito anterior, não foi essa gestão atual, não. Aqui, o documento foi assinado por Antônio Everton Soares Costa. É o mesmo. É o mesmo? Bom, mas foi na gestão anterior. Foi em 2015 que o documento foi assinado, está certo? Não foi na gestão atual. O documento está aqui assinado, 2015, está bom? Aí está aqui dizendo o seguinte, cabe ao município assumir de forma provisória a vigilância das unidades construídas após a emissão da Condevasse do Termo de Encerramento Físico. Esse termo aqui, ele foi emitido em outubro. Está bem? Então, quando a gente emitiu o termo, a gente informou. Está aí a cópia, 23 de outubro. Realmente foi, 23 de outubro, mas a gente informou. Está informado. Além do mais, a gente convocou a prefeitura para participar do recebimento. Em nenhum momento a gestão compareceu, a compela compareceu. Mas a prefeitura em nenhum momento compareceu nos testes. Está certo? Então, só para deixar bem claro, isso. Está bom? A pergunta do vice-prefeito Jéssica. Boa tarde a todos os presentes. Seu presidente, Bira Jara, nome do qual gostaria de cumprimentar todos os vereadores, vereadoras. Charles, representando a prefeitura de Trindade. Cumprimentar também os amigos, Ranunfo, cumprimentar ele, Sandra, representando aqui a Compesa, no qual tem sido muito atenciosa, Sandra. Eu sei que o que está à sua disposição você tem feito, tem lutado, mas, infelizmente, a Compesa, ela precisa ver o sertão com investimentos. Os investimentos ficam muito na região metropolitana e aqui no sertão a gente fica um pouco amecendo. Não é culpa de vocês, é claro, nem de Ranunfo. Vocês têm feito realmente o possível. Gostaria de agradecer a Maxwell, representante da Codevasp. Queria, aqui agradecendo a você, agradecer também ao deputado Antônio Coelho, estadual, deputado estadual, senador Fernando Bezerra Coelho e o seu assessor Ronaldo, que conseguiu essa audiência com a Codevasp, no qual o vereador Zé Capacete, juntamente com o ex-vereador Juca, estiveram presentes, também Lenildo e Monsueto, para justamente provocar essa situação que hoje aqui está acontecendo e que é de fundamental importância. É de fundamental importância porque o grande calo aqui em Trindade é justamente esse saneamento básico. Falando um pouco aqui com relação, Maxwell, à questão da Lagoa. Essa foi uma preocupação que nós estávamos trabalhando, inclusive, de forma sigilosa, há muito tempo atrás, há uns dois, três meses atrás, que nós estávamos numa audiência com o senador e que nós buscamos, através dele e de Antônio Coelho, tentar, de alguma forma, de uma emenda parlamentar, do que fosse, para que a gente pudesse realizar essa obra tão importante para a gente, que Deus é tão justo, que a gente tem falado tanto, meu pai tem enviado tantos vídeos para lá, e no dia que vocês vêm, a Codevasp vem, chove, e vocês vão ver a situação real. Então, a gente não está dizendo que será feito, mas nós estamos dizendo que nós estamos procurando, estamos buscando, estamos nos esforçando para que isso seja feito, para que a gente não fique só nos discursos, não estou aqui culpando o A ou o B, não vamos ver passado, nós temos que ver o presente e o futuro, não vamos culpar ninguém, não, o que a gente tem que fazer aqui é buscar resolver, a população não aguenta mais esse discurso de botar a culpa no passado, as pessoas querem é que a gente resolva. então, assim, ficar bem claro, a água não será resolvida agora, porque precisa de mais investimento para cá, não vamos enganar ninguém, não. O que pode ocorrer é o projeto de Zé Capacete e de outros amigos aí, que é buscando perfuração de poços para amenizar a situação, mas não será resolvido isso agora. Com relação a Lagoa, eu já falei, e outra coisa que a gente buscou também, não estou dizendo que será feito, mas é uma preocupação nossa, da vereadora Poliana, minha, do ex-vereador Juca Sá, no qual eu quero cumprimentar também a ex-vereadora Tequinha, que aqui está, a Zé Oliveira, que estão presentes também, que é, e através também de Nego e Jotinha, nós estamos buscando uma passagem molhada lá para o loteamento Geraldo Lins, ali o São Domingos e o Trevo, que são bairros totalmente esquecidos, e que quando chove tem uma situação precária. vai ser feita a passagem? Não sei, mas nós estamos lutando, correndo atrás para que seja feito. Então, aqui, na verdade, eu queria mesmo era apenas agradecer a presença de vocês, agradecer, parabenizar a iniciativa de Zé Capacete, que está buscando, tanto no Ministério Público, como também foi lá, na Condevás, buscar essa audiência aqui. a gente tem visto que Zé tem essa postura muito firme de não ficar nas promessas, de não ficar na ilusão, mas de se buscar logo resolver. Muitas vezes não cabe a nós resolver, mas que a gente está lutando para que seja feito. Então, eu quero aqui parabenizar todos que estão presentes, a Prefeitura que está aqui presente através de Charles, tendo em vista que eu não posso representar, porque rompi com o grupo político, e quero deixar bem claro para a população que muitas vezes o vice é até culpado por algumas situações, mas quero deixar claro que eu não tenho acesso a recursos públicos, a nenhum recurso público. As minhas iniciativas que eu faço, faço através do meu salário, e faço muitas vezes assim, buscando alternativas como a Condevás e outros órgãos. Então, presidente, obrigado por permitir aqui a minha fala. O senhor está de parabéns, tem feito uma grande gestão, essa audiência aqui está sendo ouvida, pode ter certeza, por 90% da população, porque nós estamos transmitindo ela ao vivo, agora no momento. E muito obrigado. Uma palavra ao vereador Juntzena. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, vice-prefeito de Gessá, boa tarde, secretário de Charles, representando a prefeitura municipal de Trindade, boa tarde, Ronolfo também, Sandra, e Maxwell, representando a Condevás. Já foi aqui debatido vários assuntos sobre a questão dessa lagoa ali, em frente à Coab, também a questão de água, muitos assuntos já foram abordados aqui, né? E o que me chama mais a atenção, mais uma vez, a gente vai só falar novamente, é justamente sobre a questão da falta d'água, como vocês já responderam aqui, nessa questão, e eu gostaria, Ronolfo, aproveitar o momento e falar sobre, até mesmo a colocação que o colega José Benício falou sobre fazer uma visita, Zé, que é muito importante, porque a gente vê, vice-prefeito, lá no Baixo São Geral tem muitas ruas que tem muitos anos que nunca teve o prazer de chegar água na torneira. E a encanação tem, lá tem as encanações, toda colocada, mas, infelizmente, a água não chega. E foi muito importante quando o meu colega Zé falou sobre a questão da gente ir até lá e ouvir até a população, que o povo é quem fala melhor, né, Jéss? E dizer o que realmente está acontecendo. Então, isso é muito importante. E a outra parte é justamente isso que nos preocupa muito, senhor presidente, é a questão daquela lagoa que todos os anos me enchem, como o senhor teve o prazer de ver, como o Jéss falou, Jéss, muito importante desse dia tão importante chover e o pessoal da Codevas está aqui hoje para ver essa situação, né? Então, diante disso, eu só quero dizer que nós vereadores aqui dessa casa, todos nós se preocupamos muito com essa situação, tanto de falta de água, como também nessa questão quando chove, que alaga tudo, o pessoal tem que estar tirando seus móveis de dentro de casa, que compra com tanto sufoco, que já chegou o caso de até eu, em tempo de chuva, entrar no embalo tirando os móveis do povo com tanta água dentro de casa. Então, é como foi dito nessa casa, a gente só quer que realmente a gente veja uma forma de todos nós se reunir, a Compesa, a Codevasque, a Câmara Municipal, a Prefeitura de Trindade, e a gente dar as mãos e procurar somente ver o que é que nós podemos fazer por esse povo carente, das pontas de rua, esse pessoal que sofre muito com essas situações. Então, somente minhas palavras e quero dizer que vocês estão parabéns, parabéns, seu presidente, por essa iniciativa junto com o Zé e outros colegas e trazer essa audiência pública, que é de suma importância para a nossa cidade e a gente fica muito feliz em receber vocês aqui nessa casa, Sandra, Ronolfo, Maxwell, e dizer que sejam bem-vindos sempre quando vocês quiserem essa casa que a gente vai estar aqui de braços abertos. Muito obrigado a todos. rapidinho, o vereador Maurício disse que é muito rápido, depois a vereadora Havana. Primeiro, agradecer ao vereador Zé aí por ter marcado essa audiência de suma importância para o município. Segundo, que a gente tem que ter outro encontro. Eu acho que a situação da competência já foi trazida uma ideia minha aqui, mas muitas vezes não são acatadas, das associações tomadas de conta desse registro, senhor presidente. No caso do Juá, tem uma associação, uma pessoa ficar responsável. Seria interessante que a prefeitura disponibilizasse de um funcionário, até na situação dessas outras águas, porque se tem muitas vezes um poço da prefeitura e ela coloca um vigia, não custava nada também fazer uma parceria para que viabilizasse essa água chegar na comunidade. Segundo, essa questão do secretário falar de politicagem. Aqui o que a gente está fazendo, na realidade, quem deveria estar chamando a atenção e quem deveria estar resolvendo essas situações, quem tem o dinheiro, é o poder executivo, é o prefeito. Essas ações estão saindo da Câmara porque o poder executivo está ausente de todas as situações do município. Tudo, a gente chama aqui para os problemas, manda requerimentos para a sociedade e infelizmente não somos ouvidos. O parlamentar sem ser ouvido, é claro que a população não vai ser ouvido. Então, o secretário não está fazendo politicagem. Parabenize você por estar aqui e que veja essas ações. como foi colocado aqui por Acó de Váspio, se tem uma parte a ser feita, traga soluções, se depender de qualquer coisa desse poder legislativo, a gente vai estar solucionando, sem barrar qualquer coisa que seja para o progresso do município. Eu, particularmente, acho que essa casa por um todo, ela pensa na coletividade. Então, senhor presidente, quero parabenizar por essa casa ter feito essa audiência pública, mas dizer que o gestor precisa participar e precisa cuidar mais da sociedade, que é isso que o povo clama. Entendeu? Se o vereador reclama aqui, é porque a sociedade chega a nós e reclama. Tem um último ofício aí que seria muito interessante se ele fosse ler. Do último, em pouco tempo, os cinco, tudo bem, mas o último, que era o convite, era interessante para que a Câmara soubesse dessa situação aí. Muito obrigado. Uma palavra para o vereador Havana. Presidente, pela ordem que eu vou embora, vou sair, quero só aqui agradecer ao cidadão Maxwell, a Nuf, a Sandra e dizer da alegria de a gente tê-los aqui conosco no dia de hoje e a gente tem certeza que vocês dão o máximo de vocês no sentido de atender a comunidade, de atender a sociedade. infelizmente, a COPEZA e todos os órgãos públicos passam hoje por algumas dificuldades. Dizer que aqui nós não fazemos política baixa, pequena, miúda, não fazemos politicagem, mas aqui é a casa de fazer política e as coisas só vêm para o município e para o Estado através de ações políticas e assim eu me despeço de vocês, rogando a Deus que vocês sejam bem iluminados para fazer muito aqui pelo nosso município de Trindade porque nós precisamos muito. Muito obrigado. Lembrando só que agora vai ter a pergunta da vereadora Havana depois o secretário Charles e depois a gente vai passar aí para a população se alguém quiser fazer alguma pergunta. eu peço ao pessoal que está aqui participando da audiência pública se forem fazer alguma pergunta que seja uma pergunta que já não foi aqui bastante debatida que senão a gente vai fazer as mesmas perguntas as mesmas coisas que já foram debatidas aqui. E eu queria depois também ouvir o responsável por a empresa que eu tenho uma pergunta aqui que ele pode responder depois com calma ou até depois que a vereadora Havana terminar que é se realmente a empresa realmente garante que o trabalho realmente foi bem feito e que vai funcionar esse esgotamento sanitário. Boa tarde senhor presidente nobres vereadores boa tarde vice-prefeito plateia que nos assistem secretário e as pessoas que vieram aqui fazer os esclarecimentos como Ranufo Sandra e Maxwell. primeiramente eu gostaria de parabenizar os senhores por estarem aqui prestando esclarecimentos a nossa população dizer que o importante não só é ocorrer a audiência o importante é que quando nós sairmos daqui desse recinto a gente procura tomar uma providência juntamente ao poder executivo até porque ficou bem claro e evidente que a Codevasp entregou todas as três elevatórias e funcionando naturalmente mas ocorreu aí o furto das coisas das três elevatórias e infelizmente essa responsabilidade não é da Codevasp porque ela entregou o material concluído e pelo que Ranufo explanou aqui a população no artigo 30 e no inciso quinto ficou sob a responsabilidade do município ou seja a prefeitura era que teria que tomar todas as providências cabíveis a partir da conclusão da obra que foi 83% agora vale salientar aqui caros presentes que a população é quem fica no prejuízo quando não ocorre a operacionalização do que deveria ser feito então Câmara de Vereadores ela é o político a Câmara é os componentes da Câmara que são os 11 vereadores são os políticos que estão mais próximos da população então a população clama ela clama pela falta d'água nos povoados não só joar saco verde bonita mas tem também outras comunidades que também sofrem com a escassez da água que é o líquido precioso todos nós precisamos não estamos aqui Sandra diretamente atribuindo a culpa à compesa mas de certa forma é o órgão responsável pela distribuição da água então a população ela é sofrida e aí é essa questão nós temos aqui uma Câmara de Vereadores que é composta por 11 componentes temos também o vice-prefeito tem o poder executivo está aqui o secretário de administração o Charles então a problemática nós já sabemos agora o que necessita para nós munícipes é a resolução porque o povo não aguenta mais o povo quer água o povo quer o saneamento de boa qualidade então o que o que é que a Câmara poderá fazer nesse momento em prol da população se é de inteira responsabilidade do executivo administrar as obras a partir do momento em que a Codevasp entrega então o que fazer porque fiscalizar nós 11 vereadores fiscalizamos é uma função é um papel nosso a gente foi eleito para essa finalidade mas no entanto não está acontecendo embora haja fiscalização e finalizo parabenizando o idealizador aqui do do ofício né que foi convocado para chamar a Codevasp que é Zecapacite então gostaria de saber aí essa resposta bom é sem delongas o que é necessário fazer a partir de agora é vigilância a prefeitura tem que se responsabilizar pela vigilância do que ainda está lá porque se ocorrerem mais depredações mais furtos aí a situação piora cada vez mais e segundo ponto sentar com a Compesa e com a Codevasp fazer o que a prefeitura lá de Iaxu fez é um bom exemplo senta com todos né bota no papel eu não tenho condições de operar então repasse para a Compesa a Compesa tem interesse vocês falaram aqui agora isso tem que partir da prefeitura porque é ele que tem que receber o sistema da Codevasp oficialmente eu estou falando receber é só assinatura do documento tá certo porque oficialmente pela lei não, não foi não foi não recebeu oficialmente mas a lei ela é bem clara o sistema é da prefeitura secretário a lei é clara é só um documento formalizando é só formalizando porque quem executou foi a Codevasp não foi a prefeitura que executou aí então a gente precisa repassar para vocês mas é uma assinatura do documento é burocracia isso chama burocracia tá certo isso não quer dizer que porque não foi assinado o documento não é a responsabilidade de vocês não tem uma lei uma lei que está na tem uma lei maior que é a constituição federal que está dizendo que a responsabilidade é sua não é a Codevasp e outra coisa eu vou ler aqui rapidamente bem rapidinho ler dinamicamente aqui o documento que a gente enviou o superintendente regional assinou dia 2 de outubro o documento desse ano foi enviado à prefeitura cumprimentando cordialmente informamos a conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Trindade realizadas por meio do contrato 3036.00 barra 2013 firmado com a costura CACI e apresentamos o termo de encerramento físico do mesmo em atendimento a cláusula segunda inciso primeiro a linha 2 do termo de cooperação técnica número 3066.0015 esse assinado celebrado com o município publicado no Diário Oficial da União em abril de 2015 assim sendo de forma a garantir a conservação dos equipamentos instalados solicitamos que o município inicie a vigilância das estações elevatórias e de tratamento instaladas no prazo de 5 dias após o recebimento deste expediente esse é o ofício aqui eximindo a codevasta responsabilidade sobre os equipamentos em caso de furto ou danos a partir desta data esse documento ele foi postado lá em Petrolina no dia 7 do 10 estou aqui com rastreamento dos correios foi recebido aqui na caixa postal do município dia 15 do 10 e foi entregue ao destino atalho somente no dia 23 porque no dia 23 foi o dia que eu mandei o whatsapp aí pode olhar que tem o whatsapp aí tem o dia 23 foi o dia que eu mandei o whatsapp aí eu lembrei o secretário ele foi lá buscar o documento então assim o que eu estou querendo dizer é que para resolver a problemática do sistema a prefeitura tem que ir atrás senão não vai ser resolvido não a codevasta não tem o poder de resolver sozinha tampouco a compesa outra coisa a codevasta não pode transferir para a compesa não pode a codevasta tem que transferir para o município é lei é a constituição que está dizendo tem que transferir para o município o município entrega a compesa se ele assim entender então se ele assim entender porque não tem recurso repassa tá certo então tem que partir do município tá certo para que se resolva a situação uma palavra do secretário e logo após a gente vai passar se algum alguém do público aí presente tiver alguma pergunta a fazer ou a codevasta ou a compesa ou mesmo a prefeitura né é bom ficarem ali vai ser naquele canto ali que vai ficar o microfone ali naquela caixa de som lá pronto Juca já está inscrito eu acho que eu acho que a gente deveria concentrar aqui e o prefeito já sinalizou a codevasta e a compesa que o prefeito passou para mim que o município não tem condições de assumir e vai transferir e vai tentar fazer convênio com o estado para que a compesa tome de conta a gente vai oficializar acho que a gente tem que se atir agora aos passos resolver né porque aí é para onde a gente caminha agora eu quero também dizer nessa parte aí que aí vai ter que os esforços devem serem concentrados na própria CELP porque você já imaginou você operar isso com óleo diesel gente você acha que é brincadeira você operar três estações elevatórias 24 horas a óleo diesel não é presidente não são 24 horas não secretário a bomba ela só é ligada esporadicamente ela não passa o dia inteiro ligada não que tem um conjunto lá tem uma caixa enorme lá que fica recebendo esgoto quando essa caixa enche é que liga a bomba ela seca em questão de 30 40 minutos aí aguarda encher novamente então assim ela não fica funcionando 24 horas uma das elevatórias já está energizada a gente só precisa forçar a CELP para ligar as outras duas já está pago junto com a CELP agora é a CELP ligar só falta isso pronto agora a gente a gente vai passar agora para o público presente agora se atentem realmente a fazerem perguntas ou alguma coisa que realmente já não foi muito batida aqui eu sei que já foi bastante batido mas às vezes o público que está de fora às vezes vê mais do que a gente está aqui uma palavra ao ex-vereador Juca Sá eu cumprimento a todos a casa legislativa pela iniciativa as instituições que se fizeram presentes atendendo a esse chamamento e já começo a me questionar como é que um patrimônio como foi anunciado aqui construído com o bem público na ordem de 15 milhões está uma coisa de ninguém Codervás fez o seu papel fez a obra está querendo entregar prefeitura está demonstrando ali que não quer a COPEZA tem suas dependências porque sequer foi acionada ainda para isso o que interessa o que é importante Zé Benício é que quando esse recurso chegou aqui eu me recordo que foi uma queda de braço as pessoas dizendo que era pai da criança fomos nós que trouxemos outros que trouxemos foi nós e hoje ninguém quer assumir essa paternidade 15 milhões de dinheiro público jogado aí a população sem nenhum benefício para encurtar a conversa eu visitei uma estação agora tarde com o Maxwell com o Zé Capacete e o curioso é que houve sim roubo de equipamentos baterias mas não houve arrombamento do prédio estava tudo fechado com as cadeadas em um lugar não tinha cadeado quebrado não tinha sinal de arrombamento e aqui acabamos de ver ouvir a leitura do documento que Maxwell apresentou no dia 2 de outubro aonde ele chama o município a Cadevasf chama o município a responsabilidade a cuidar inclusive estabelecendo um prazo de 5 dias para tomar conta do sistema para entrar em operação então fica aí eu dou minha sugestão para essa casa legislativa vocês não tem outro caminho prefeitura não quer compensa certamente não vai querer assumir bota o microfone não vai querer assumir uma coisa deficiente deficitária como está vocês só tem um caminho ir ao ministério público para que a justiça determine que 15 milhões de recursos públicos não fique jogado no esgoto apesar de ser um tratamento de esgoto mais alguém aí pois não boa tarde a todos aqui que se faz presente a cama dos vereadores como eu venho participando eu estou aqui hoje para não fazer a pergunta eu não vou fazer a pergunta vou fazer a pergunta do pessoal que hoje estão em casa e estão revoltados com o que está acontecendo na nossa cidade sete anos de governo um joga para a cama outro joga para o executivo ninguém resolve então eu quero dizer doutor que se você não tiver uma alternativa que a Câmara de Vereadores aqui em Trindade não vai resolver digo isso porque sou filho de Trindade mais conhecido como Edmilson Benício filho de Mirô entendeu e eu quero dizer também aqui na Câmara que vocês ainda vão falar sobre mim em palanques porque eu vou dizer a verdade o que o povo diz nas ruas que não vai ser resolvido nem hoje nem amanhã aí você me diz por que Edmilson por que não é um jogo político mas vieram querer resolver os problemas de Trindade de dois meses para cá o que não fizeram em sete anos depois que saíram do executivo que brigaram aí queram resolver as coisas e ninguém tem vara de cordão então isso é mais maquiagem entendeu é realmente uma coisa que não era para acontecer na nossa cidade interesse próprio então aqui é só mais um desabafo não de Edmilson Benício mas de todos os moradores de Trindade que essa é a grande realidade daqui em Trindade muito obrigado é mais um desabafo da população do Trindade ex-vereador José Oliveira boa tarde a todos boa tarde a todos eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores por esse trabalho Maxwell por esse desempenho nós sabemos da dificuldade hoje dos órgãos federais e municipais e estaduais e parabenizar aqui nosso amigo Ranulfo e Sandra onde eu já estive lá e a respeito da água do Joar não quero fazer nenhuma pergunta só quero fazer um esclarecimento nós estamos no Joar há mais de 10 anos sem água isso aí já foi fato dito e eu só quero dizer uma coisa não estou aqui para criticar com pesa nós já tivemos já teve pessoas que mostraram todos os desvios de água como a compesa diz que realmente é desvio e eu só quero dizer a população infelizmente não tem culpa eu acho que com todo respeito que eu tenho a compesa mas o órgão que desvia ser também o fiscalizador mas vocês podem terem certeza que toda a problemática da água infelizmente eu que pago lá na frente quem não paga está aqui atrás puxando a água a verdade é essa e eu não tenho nada a ver quem desvia a água a empresa a polícia que tome as providências eu quero que chegue na minha casa porque o Juá é um povoado que cresceu muito porque quando a água ia para Ipubi nós tínhamos água em abundância infelizmente estamos sem água espero que seja revisto por a compesa muito obrigado a vocês e uma boa noite Francisco Monteiro boa tarde senhores senhoras câmara representantes da prefeitura codevasf e a compesa ia dizer a Ranul Sandra eu trabalho emissora de rádio todo dia sou jornalista e lá 90% das cobranças é água realmente vocês tem uma missão árdua no nosso município e em outros em Pubi Trindade Região e já nos explicaram que vem havendo essas manutenções para que melhore esperamos que sim que Deus já está colaborando com a chuva também para amenizar de certa forma também lamentamos que uma rede que tem ali para a região da Bonita a qual eu moro que eu represento também parou o funcionamento e o povo ficou muito triste que um dia possa voltar aquela água mas vamos falar rapidamente Maxwell lamentavelmente como já diz Juca aqui um dinheiro desse uma estrutura dessa se acabando e Trindade se acabando no esgoto e eu queria saber de você o que realmente está faltando qual é você já até explicou mas se você puder dizer de novo ó Francisco falta simplesmente isso e isso e eu te perguntaria mais isso vai resolver tudo funcionando bonitinho resolveria 90% dos esgotos de Trindade passando para a Compesa aumentaria mais alguma taxa o que está faltando funcionando tudo bem iria resolver pelo menos 90% dessa fedentina dessa imundice que está aí com chuva agora piorou ainda mais resolveria realmente entrando em operação essa operação aí da Codevasf e dos outros órgãos obrigado bom o que precisa efetivamente para que funcione é agora reparar as elevatórias elas estavam prontas estavam funcionando então precisa reparar as elevatórias os reparos lá por enquanto eles são pequenos estava conversando com o pessoal da CACI a estimativa minha é de aproximadamente uns 20 mil reais para reparar tudo porque também roubaram dois motores roubaram dois motores por enquanto roubaram só os motores que são os equipamentos mais baratos quando começar a roubar bomba painel aí é coisa de 50 mil 60 mil aí a situação vai só piorando então roubaram dois motores na estação elevatória lá perto da da estação de tratamento e tiraram o fio quebraram com certina são reparos por enquanto pequenos para que efetivamente se executa a operação e como eu falei assim o interessante agora é que a prefeitura busque a colevasse e a compesa para que efetivamente coloque o sistema para funcionar 90% não vai chegar não porque como eu citei aqui foi 82% porque a parte direita lá do município esqueci novamente o nome do bairro a parte direita lá do município São Domingos não foi contemplado não tá certo foi só a parte esquerda aqui mas aí dá 82% aproximadamente resolve é para resolver sim mais alguém tem alguma pergunta sobre a audiência pública ele citou falou sobre taxa aqui a taxa que você estava falando é para completar lá o sistema ou vai ser feita cobrança de taxa para a população vai ser feita sim a compesa ela se eu não me engano aí eu estou falando pela compesa não devo nem falar isso eu queria até que o pessoal da compesa ele falasse mas eles cobram sim pelo esgoto tá certo assim como cobram pela água cobram pelo esgoto também coletado e tratado foi não boa tarde né a todos em nome de nós mulheres saldo a mesa e assim como representante de associação estou aqui vou diretamente e não vou aqui culpar A ou B e ao mesmo tempo vou não estou aqui também para criticar mas ao mesmo tempo vou também por quê? porque estamos aqui falando de água e aí todos nós conhecemos a realidade da nossa comunidade do nosso município e assim em questão da água eu acredito que é de responsabilidade sim da compesa em fazer o que? uma fiscalização maior voltada principalmente as fábricas de gesso não estou citando o nome de ninguém mas a gente tem conhecimento é verdade não pode existe algo errado eu estava me colocando assim que a gente chegou aqui existe algo errado e eu vou falar lá pela minha comunidade Vila dos Algodones que também é um pouco esquecida até mesmo pelos nossos vereadores também muitas vezes se fala em todos os povoados mas a gente é um pouco esquecido nesse sentido então assim que fosse feito uma fiscalização porque a gente sabe que deve ter desvio sim porque já foi feito uma outra encanação na minha forma de falar para melhorar e infelizmente foi piorar então deve existir algo daqui de Trindade até chegar a Vila dos Algodones que é apenas três quilômetros então estou falando em nome da Vila dos Algodones porque sou moradora de lá e uma boa parte da comunidade é prejudicada e a gente sabe que existe lá algumas fábricas que não se vê chegar uma pipa d'água e é claro que elas funcionam então vai bater placa com o que? e a gente sabe nós podemos sim igual a gente está falando colocar que está acontecendo isso lá e pode acontecer em outras comunidades através disso desses roubos vamos falar o nosso palavreado mesmo é muito bom trabalhar e estar sem pagar é como foi dito o Zé Oliveira falou agora há pouco quer dizer eu pago a minha água e quem não paga tem água e eu não tenho é injustiça então quem tem que fiscalizar no meu ponto de vista é sim a compesa está certo? eram mais ou menos essas minhas colocações e é claro que a gente sabe cada um aqui defende a sua realidade mas nós devemos defender e falar por todo o nosso município tanto urbano como também rural porque são a classe mais sofrida muito obrigada voltado a todos eu queria saber da prefeitura municipal se a obra da Codervasco está pronta 82% e a Codervasco tentou entregar a prefeitura porque foi que a prefeitura não recebeu qual o justificativo que vocês dão para 82% da população não ter ido só assinar o papel que estava pronta a obra eu vou perguntar ao rapaz da Codervasco se foi emitido o termo de entrega da obra o termo de entrega definitivo ele foi solicitado em emissão em novembro então não chegou na mão da prefeitura ainda não o termo de entrega definitiva o que eu estou frisando aqui é que a Codervasco concluiu a obra e solicitou que a prefeitura fizesse a vigilância das unidades para que não houvesse ocorrido o que ocorreu para no momento em que a gente chegasse com o documento para assinar não tivesse problema nenhum para que eles recebessem porque como eu já vi o secretário citando aqui ele não vai receber quando a gente chegar com o documento ele não vai receber porque está dizendo que não está mais funcionando mas não está funcionando o que é a vigilância eu quero deixar aqui é você que está dizendo que a gente não vai receber você está colocando a palavra na minha boca que bom então eu me desculpo me perdoe você está botando a palavra na minha boca você está botando a palavra na minha boca eu estou dizendo o seguinte como disse quem antecedeu o rapaz ali são uma obra de 15 milhões de reais onde envolve toda a população do município certo e esse protocolo de recebimento e de vistoria ele tem que ser criterioso como a própria compesa para ela receber a gente vai ter que sair ponto a ponto verificando o que é que nós estamos recebendo não é verdade? agora como é que você é contratado para uma obra de 100% recebe 82% da obra e nós vamos dar sua assinatura só porque é um termozinho de 15 milhões de reais e nós vamos assinar sem conferir não existe isso gente a própria câmara de vereadores depois se a gente fizesse um termo desse ia criticar a gente nós temos responsabilidade agora vamos sentar com o PESA câmara de vereadores como está feito na audiência governo do estado e diz ó a partir de agora a responsabilidade é essa agora na hora que estiver na nossa mão que eles é o protocolozinho o protocolo não chegou ainda não porque é um simples termo de protocolo que envolve 15 milhões de reais tudo bem secretário mas não é bem assim não nós convocamos a prefeitura em todos os momentos desde 2017 eu tenho um ofício aqui de 2017 recebido pela prefeitura só licitando que eles acompanhassem o recebimento da obra 2017 a gente está em 2019 então há dois anos a gente confoca a prefeitura para participar do recebimento aí agora quando eu estou perto de chegar com o documento porque nos próximos dias deve chegar o documento para entregar para a prefeitura receber ele vem dizer que não pode assinar o documento 15 milhões agora mais alguma pergunta aí só para concluir se a obra está pronta 82% você está entregando 100% ou 82% a gente está entregando 82% então acho que a prefeitura tinha por obrigação de receber os 82% na minha opinião vou cair incompetente não está pronto 82% ele não está entregando 100% está entregando 82% você assina a prefeitura deveria assinar que estava recebendo 82% da obra ele não está entregando 100% é 82% no caso eu acho que vocês estão penalizando 100% da população por causa de 18% mais alguma pergunta para que a gente possa boa tarde a todos ouvintes e escuta aqui a câmera então eu queria fazer essa pergunta diretamente para o Maxwell da Codevax e para qualquer outro vereador que tiver coragem de responder então como posso fazer um contrato para uma empresa dar uma estação feita e ela entregar 82% não existe isso existe uma mãe que tem cinco filhos tem comida para quatro ela deixaria um sem comer não ela dividiria então eu não acho certo porque contra fato não há argumento é sacrificar um lado e beneficiar o outro mas também não é certo deixar São Domingo fora de um contrato porque está distante não não existe isso eu também como representante da cidade não assinaria um contrato deixando um bairro fora porque lá também tem cidadão e mora as pessoas do bem também então é errado a Codevats entregar um contrato sem ser 100% e a prefeitura não deve assinar também não é isso tá bem é a opinião de cada um a gente a gente aceita a opinião de todos mas o que eu quero dizer é que os 15 milhões eles não foram entregues a Codevats para executar os 100% não tá certo os 100% custariam aí em torno de 18, 20, 21 milhões os 15 milhões que eu estou citando aqui são os 15 milhões executados então a Codevats não recebeu 15 milhões para fazer 100% e entregou 82 não não é isso não 82% custaram 15 milhões tá certo a gente não executou o lado direito lá por questões adversas não foi porque a gente não quis porque a gente achou que o pessoal de lá não era cidadão como o pessoal de cá é cidadão também não então problemas são são vários tá certo na execução de obras de esgotamento sanitário não é só um problema não que acontece não tá certo vou citar novamente Exu a gente está entregando 50% do município só o lado direito do município indo daqui pra lá porque o lado esquerdo a gente tem por outros problemas não conseguia executar agora eu não posso penalizar os 82 porque eu não fiz 18 não posso a última pergunta não é sofrer amigo não a gente a gente corre atrás pra implantar os outros 18 também tá certo a última pergunta boa tarde presidente ouvintes da Rádio Pó Brasil público presente aqui e a Câmara de Vereadores gostaria de parabenizar você Maxu pela pela atitude de ter vindo aqui a Ranulfo a Sandra aqui representada da Compesa no dia 13 de setembro de 2007 ali próximo ao Chicão Gerôncio Figueiredo subiu numa magna fez a deu a primeira cavada foi o foguetório maior do mundo e nessa época o bairro São Domingo não existia como também o bairro São Geraldo me parece só tinha o cemitério e o bairro São Geraldo hoje são parecem até os 75 eu não sei né então a cidade cresceu muito e eu acredito que a pergunta que eu ia fazer foi a que o Juca falou se aonde sumiu esses equipamentos essas coisas se tinha algum sinal de arrombamento mas ele já respondeu que tá tudo tranquilo e eu acredito que a Compesa tanto a Compesa como a Prefeitura vai ter aí um trabalho árduo pra colocar isso pra funcionar porque a obra que já começa sumindo coisa com furto com certeza não vai dar certo muito obrigado pessoal eu queria primeiro agradecer a Maxwell representando da Coda Evasco agradecer a Ranufa a Sandra e dizer pra vocês que Ranufa teve um momento importante aqui no Araripa acho que nem ele lembra acho que talvez ele não lembre quando eu assumi a AVA em 2013 meu primeiro mandato da AVA eu tive uma audiência com o Ranufa pra saber a situação era precária demais aqui a questão de água as cidades estavam entrando em colapso e ele disse a gente não pode fazer nada quando eu ia saindo lá da Compesa ele me disse agora tem um problema nós estamos com as máquinas lá em Orocó que não funciona a vereadora Alain citou isso aí que a gente foi lá então a gente reuniu com o presidente da AVA todos os vereadores do Arari fretamos umas vans aqui a AVA foi quem fretou fomos lá em Orocó vimos que realmente estavam as bombas lá sem funcionar fomos até Recife em caravana mais de 50 vereadores aqui do Arari e o presidente da Compesa nos deu os 3 meses pra funcionar e com 3 meses as bombas estavam funcionando Roberto Tavares na época então ou seja foi uma ação da AVA mas eu estou agradecendo aquele público a Ranufo porque ele me chamou e partiu com o Arari tem essas bombas lá que se instalasse resolvia muito o problema aqui do Arari então eu queria agradecer a você pela contribuição que você deu naquele momento e dizer que vocês não tem culpa o problema está lá no governo do estado que não dá condições a vocês de trabalhar realmente na Compesa fazer o trabalho tem que ser feito agradecer a a Codervas agradecer a todos os vereadores e a capacete que foi lá na Codervas fez essa audiência ou seja provocou essa audiência agradecer a todos os vereadores a população principalmente ao público de casa que está nos ouvindo nesse momento muito obrigado a todos está encerrado a audiência